Mais de 500 estudantes catarinenses entre 9 e 15 anos participaram nesta quarta-feira do 11º Encontro Estadual de Vereadores Mirins na Assembleia Legislativa. O evento busca debater e entender os desafios da atuação política do público jovem. O ex-vereador Mirim da Câmara de Gaspar e hoje palestrante Leandro Ames comentou a experiência com o programa. Eu lembro-me exatamente quando estava aqui ainda enquanto vereador Mirim e hoje poder voltar aqui e poder levar uma palavra de incentivo para esses jovens é algo muito marcante. Tenho certeza que cada um deles aqui vai sair com a trajetória deles mudada a partir de hoje, assim como eu saí em 2016. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Leopoldo Augusto Bruggemann, abriu um encontro e falou aos estudantes sobre a importância da participação dos jovens na política. O desembargador também destacou o programa Bora Votar, que é uma iniciativa do TRE. Trazer para eles a importância da cidadania, que é o direito ao voto. E isso vem a calhar com o Bora Votar, que foi o projeto do Tribunal Regional Eleitoral junto com o Tribunal Superior Eleitoral no sentido de regimentar aqueles que vão completar 16 anos até dia 2 de outubro para exercer o voto. Então, quem ainda não tem, vai ter essa consciência a partir do próximo pleito eleitoral de fazer o título e passar a ser um verdadeiro cidadão. Vários parlamentares prestigiaram o encontro e compartilharam com os estudantes a experiência na política. A presidente da Escola do Legislativo, a deputada Marlene Fengler, destacou que o programa Vereador Mirim inspira e estimula as novas gerações a se engajar na política. Esse, na verdade, é um encontro que finaliza todo um processo de eleição nos municípios e que promove a democracia. Faz com que as crianças do ensino fundamental comecem desde cedo a entender o processo legislativo, entender a importância da política, a importância da cidadania, o que é ser um cidadão, participar do processo político no município, entender, conhecer. Para Arthur e Gabriele, vereadores mirins da cidade de Paulo Lopes, a experiência de participar do encontro vai ficar para sempre na memória. Muito divertido a gente saber que tem várias cidades, vários, muitos lugares de vereadores mirins comparecendo aqui, hoje em Florianópolis, no Planácio Barriga Verde. Eu adorei, estou muito feliz aqui e muito legal, divertido demais. E você, Gabriele? Eu também gostei muito, achei muito legal. Eu achei muito boa essa campanha e eu achei bem legal a gente vir aqui para Florianópolis, né?